Música Nesta terça-feira, dia 2 de junho, inicia o ciclo de atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde para as pré-conferências que serão realizadas durante o mês de junho nos bairros de São Leopoldo. As pré-conferências têm o objetivo de impulsionar, reafirmar e buscar a efetividade dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, garantindo redução da desigualdade social e territorial, além de manter as diretrizes propostas do município no sentido de melhorar as condições de acesso à saúde, o acolhimento e a qualidade de atenção integral do cidadão. Poderão se inscrever para participar das pré-conferências e da 8ª Conferência Municipal de Saúde de São Leopoldo, todo o munícipe, trabalhador de saúde do município, prestador ou gestor maior de 16 anos, interessados em participar, incluindo membros de associações, sindicatos, organizações não governamentais, instituições públicas e privadas e demais segmentos do Estado com sede em São Leopoldo. Entre as atividades que serão realizadas nas pré-conferências, são debater os eixos temáticos e definir as diretrizes e propostas que serão apresentadas e submetidas à votação pelos participantes, elaborar o relatório das propostas a ser entregue à comissão organizadora. A participação na pré-conferência serve como pré-requisito para inscrição para a 8ª Conferência Municipal da Saúde de São Leopoldo. Você pode conferir os locais e as datas no site sãoleopoldo.rs.gov.br.